O recenseamento de moradores da capital guineense em zonas do interior do país está a motivar o descontentamento dos residentes nestes locais, temendo que a representatividade política não corresponda à vontade das populações. A Lusa percorreu as localidades de Quinhamel, Bissa, Petés e Tor para acompanhar o recenseamento eleitoral que arrancou na Guiné-Bissau no dia 10 de dezembro. Jovens da Tabanca, ou seja, aldeia de Petés, na região de Biombo, nordeste da Guiné-Bissau criticaram esta prática que tem sido denunciada por partidos políticos. E o Duté é o representante do Partido da Renovação Social, o partido maioritário na zona, e promete vigiar o processo. Em todas as localidades, por onde são afixadas as mesas móveis do recenseamento. Diter Gomes, indi natural de Petés, mas estudante numa escola em Caxéu, está na aldeia para passar a quadra festiva e aproveitou para se recensear. E para os concílios, para os meus colegas, também para os jovens, como eu falo, e para tentar mostrar-lhe como se um dia a mesa esteja perto de nós. Para não ser massa, não ser recensear, assim, para não ter acesso a um momento em que nós temos que votar. Para o povo de papai, que é com um incêndio para amanhã. Para ficar atrás, o gabin tem acesso à votação, amanhã vai reclamar, amanhã não, miste para votar, não tem maneira para qualquer coisa que eu sinto. Eu falo assim, é verdade. Eu coloquei ali na tabanca, não tem que chegar, mas um companheiro na rede social, na internet, um olho próprio na verdade, onde aquele jovem está tirado de Bissau, para virar uma multa dada de 5 mil, um dinheirinho que a balinara só para vir em volta. Então, esse é o nome do que é. Eu posso falar uma compu, mas também é uma dana, não custa de origem, de reis. Deixa eu vir a terra, se é boi dele, por recensear ele, por votar dele. Me ver outra, em outro lado, lá, ele tem uma perna no lugar onde ele está. E é uma coisa muito feia na nossa sociedade hoje um dia. Celestina Indi e Quinta Co. são duas mulheres da tabanca de Pteres com opiniões diferentes sobre a importância do recenseamento eleitoral que decorre no país, visando as legislativas de 4 de junho de 2023. Ambas domésticas e produtoras de hortaliças, Celestina justifica a pouca afluência das mulheres na mesa do recenseamento e Quinta não tem nenhuma dúvida de que não vai inscrever-se nos cadernos eleitorais. Celestina Indi até compreende as lamentações de Quinta Co., sobretudo quanto às dificuldades das crianças da tabanca de Pteres, que são obrigadas a andar a pé até Pandim, comunidade vizinha, para terem aulas, mas já não concorda que as mulheres tenham de deixar-se inscrever nos cadernos eleitorais. A mulher agora não vem senso, é que esse trabalho é sair para amanhã para ir à horta, para ir a regra para consabir. Acá está tendo tempo de ir para amanhecer para ver. Que trabalho, o que é que é que é comer, o que é que é que é fazer tudo. É tempo que vai ainda, é regra tudo e acaba, é consabir. Outro tempo que cunha viandas para meninos, é consabir. É tempo que vai ainda, é regra tudo e acaba, é consabir. Outro tempo que cunha viandas para meninos, é consabir. Eu falei ali para não vir a reincensar, para ver, é recensamento. Ina balí no tudo, porque aqui na balí para o meu aivre. Ina balí para nós tudo, para não vir, para não poder recensar, para não voltar, não lhe subir mais como é que pode ser a pessoa. Porque assim, não cansa. Não é menino mais cansado não, provavelmente. Eu estou sentando um homem que está tendo em dedão. para que possamos fazer isso. A gente já vai votar. Eles não vão votar. Eles não vão votar. Para não votar, eles não vão votar. Eles não vão votar. Eles não vão votar. Eles vão votar. O que é o recensemento é obrigatório? Tem que recense, é tudo isso. É obrigatório se eu recense, não voto aqui alguém e eu cumpo. Outro, não voto mais nela. Mas agora que o povo vota, o voto, o voto, tudo isso. É que não adivina. Que é o retorosa que está nela. Alguns partidos consideram que o movimento forçado de cidadãos e eleitores constitui um prenúncio de fraude eleitoral. Apesar das críticas dos partidos, o diretor-geral do Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral diz que nada estipula na lei que cidadãos não possam recensear-se onde bem entenderem.